E ontem, quinta-feira também, a quinta-feira foi marcada pelo início da vacinação contra a dengue. A vacina contra a dengue, mais um reforço de prevenção e combate ao vírus, já chegou em Três Lagoas. A campanha aqui no nosso município iniciou nesta quinta-feira e será voltada para as crianças. Ana Luíza Nascimento Oliveira. Esse é o nome da primeira vacinada contra a dengue em Três Lagoas. A criança tem 10 anos e faz parte do grupo prioritário a ser imunizado no primeiro momento de campanha. A mãe dela, dona Adriana, fez questão de levar a filha no primeiro dia e no primeiro horário de vacinação. Ela conhece de perto a dengue e sabe dos riscos que a doença traz a quem é contaminado. Eu indico para cada pai que vacine seus filhos porque é preciso. Na saúde, a gente tem que cuidar bastante sobre o fato da vacinação, né? Porque a dengue hemorrágica existe. Não só a outra dengue comum como a hemorrágica. Existe e é um fato que leva à morte. Eu conheci uma jovem que ela tinha 20 anos e aí ela faleceu, só que não foi aqui, foi na Bahia. Ela faleceu com 20 anos de dengue hemorrágica e foi muito triste. Apesar da importância da vacina, Adriana reconhece que outras medidas de prevenção devem ser continuadas. Eu acho importante porque é um ato de prevenição contra a dengue, mas também devemos evitar sujeira nos quintais. Ana Júlia também foi uma das primeiras a comparecer na unidade de saúde do bairro Nova Três Lagoas para tomar a vacina. Ela, com 10 anos, já aprende com a mãe a importância de se manter sempre imunizada e manda um recado aos colegas. Mas, doeu a vacina? Nadinha. Eu achei que ia doer, mas não doeu, não. Como que você vê a importância aí de se vacinar contra a dengue? O que a sua mãe te ensina sobre a vacina? Para a gente se imunizar, se prevenir contra a dengue, para não ficar internada no hospital ou até morrer, né? Certo. E você acha que todas as crianças devem também comparecer aos postinhos para tomar a vacina? Aham, sim. Por quê? Para se imunizar, se prevenir contra a dengue. Fulviane, que é mãe de Ana Júlia, faz parte da lista de milhares de Três Lagoenses que já contraíram a dengue. Assim que soube quando a vacina estaria disponível, ela se organizou para levar a filha ao posto de saúde da região. A dengue não está colaborando e tempo de chuvarada, então a gente fica com medo, né? A gente fica com receio, então eu falei, eu já quero levar no primeiro dia. Até por conta também de não estar muita muvuca, muito cheia de gente. E já se imunizar e já ficar com o coração mais tranquilo. Eu já queria me vacinar hoje, só que ainda bem que é só para os pequenos primeiro, né? A campanha de vacinação começou nesta quinta-feira, dia 15, em todas as unidades de saúde do município. Essa é a primeira vez que o imunizante que é dengue está sendo disponibilizado pelo SUS. Essa é a primeira remessa da vacina contra a dengue que chegou em Três Lagoas nesta semana. Foram 3.896 doses. De acordo com a Central de Imunizações, o quantitativo é o suficiente para imunizar, com a primeira dose, crianças na faixa etária entre 10 e 11 anos. A faixa etária foi definida pelo Ministério da Saúde devido à quantidade de doses disponibilizadas a cada município. O grupo prioritário, em 2024, serão crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A faixa deve ser ampliada conforme forem chegando mais doses. Para esse ano, estão previstas 6 milhões de doses que devem vacinar 6 milhões de pessoas, uma vez que o esquema é composto por duas doses no intervalo de três meses após a primeira aplicação. O imunizante protege contra todos os quatro tipos da doença e tem eficácia global de 80%, podendo chegar a 95% em casos de dengue tipo 2, mais comum presente em Três Lagoas. A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, pede que a população faça adesão à campanha. A gente espera que a adesão seja boa, porque se não for boa, nós vamos ter que fazer ações, sim, extra-muro. Então depende da adesão da população. A gente sabe que as crianças estão retornando de viagem, hoje que retornou às aulas, né, retornaram às aulas. Então a gente espera que elas venham procurar. Se elas não vierem, nós vamos sim fazer a campo, fazer a busca ativa, ir na escola. Aí nós vamos sim montar estratégias para atingir o nosso público-alvo, porque sem adesão não há sucesso de nenhuma campanha. A coordenadora também afirma que Mato Grosso do Sul é um estado endêmico para a doença e que Três Lagoas foi uma das primeiras cidades a serem contempladas com o recebimento de doses pelo risco elevado de contaminações. Ela reforça a importância das medidas de proteção no combate à dengue. Então é importante que a gente leve as nossas crianças para receber a vacina, porque é só assim nós vamos fazer um cerco sanitário contra essa doença. Lembrando que as outras medidas sanitárias, elas devem ser preservadas. Nós temos que preservar o ambiente domiciliar, proteger as outras pessoas que moram nessa casa. O idoso ainda não está contemplado para vacinação. O adulto em idade produtiva também não está. Então nós temos que manter as medidas sanitárias para que a gente possa estar combatendo, eliminando, controlando o mosquito dentro da nossa casa. Mas a vacina é disponível para essa faixa etária, então essa faixa etária tem que vir. Para quê? Para diminuir o nível circulante do vírus dentro da nossa casa.